Este é o terceiro vídeo da série aplicativos de xadrez para você ficar uma fera no xadrez. No vídeo de hoje vamos analisar um aplicativo para você que gosta de fazer torneios na sua casa, na escola, em qualquer lugar você vai ter um aplicativo para fazer o emparceramento no bolso. Isso aqui é como encontrar aquela agulha no palheiro, sabe? Que precisa dessas dicas, não sabe onde. Agora você sabe, atina o canal Capivara do Xadrez. Isso já vale o seu like, já vale a sua inscrição. No aplicativo de hoje você não vai precisar pagar nada, é gratuito. E esse aplicativo é muito bom. Tem gasgueia aqui, Carol? Eu estou curiosa. Swiss Gravy. Esse aplicativo é raro, poucas pessoas conhecem ele e quem conhece não fala para ninguém. Carol, olha só, já abriu o aplicativo aqui? Gratuito, o link está na descrição aqui do vídeo. Aproveita, se inscreva e deixe o seu like. Esse aplicativo merece 800 likes. Eu vou colocar aqui o nome do jogador. Vou escrever aqui, Supi. Vamos lá, Su-pi. O Supi tem de rating, vamos colocar o rating dele, 2,700. Pode ser, Carol? Pode ser. Então, agora eu vou colocar aqui o Krikor. Krikor. Vamos supor que o Krikor esteja no nosso torneio, 2,600. Beleza. Vou colocar o Rafael Chess. Vou colocar o nome dele aqui, né, Carol? Coloca 3 mil. Opa, vamos colocar aqui. Eu vou colocar os outros direitos para o nosso torneio. Rafael. Está caps look aqui, Carol. Rafael Chess. Ô, Rodrigo, esse aplicativo é útil. Rafael Chess. Vou colocar ele aqui, 2,300. 1 mil. Isso. 2,300. Mas é hate feed, Carol. Agora eu vou colocar Rafael Leite, 2,000. Vamos colocar aqui, Carol Capivara. Pode ser, Carol? Qual que é o meu rating aí, equipe? Qual que é o rating da Carol? Vou colocar aqui 1,900. Vou colocar Rodrigo Karpov, 1,200. Beleza. Ó, já temos 6 jogadores. Fácil, né? Eu posso colocar mais jogadores. E também tem aquela opção. Você pode criar duas categorias. Duplicando, clonando o aplicativo. Você sabe fazer isso? Deixa aqui nos comentários. Esse aplicativo, ele faz apenas para uma categoria. Carol, conta aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ele vai usar somente o sistema suíço ou você consegue escolher qual vai ser o sistema utilizado? É o sistema suíço, Carol. Boa pergunta. Molina, 2,400. É porque aí não pode ter só 6 jogadores, senão ficam todos contra todos. E Fier, 2,500. Não é todos contra todos, é sistema suíço. Agora que tem mais 5, que são 6 jogadores. Ó, agora tem 8 jogadores, beleza? Ai, Rodrigo. É muito difícil. Fazer torneio sempre foi muito difícil. Eu tenho que ter um computador, Rodrigo. Agora, não. Acabou isso. Suiz grave. O link está na descrição. Agora que eu coloquei os 8 jogadores, ou poderia ser o número que eu quisesse, 20, 30. Eu vou apertar aqui o Finish. Cliquei em Finish. E clico em Yes. É tudo muito fácil. Opa, Rodrigo, mostra que é muito fácil. Será que tem que mudar para português? Olha só. Não tem como mudar para português. O que aconteceu? O que aconteceu? A pessoa que criou esse aplicativo, ela criou o aplicativo e saiu correndo. Ela nunca mais atualizou. E esse aplicativo é assim. Dica importante. A sua tela do celular, você tem que tirar a opção de rotacionar. Deixa ele somente na vertical. Beleza? É um alerta. Alerta, alerta. Se você está usando esse aplicativo e aí, sem querer, muda a tela para girar a tela, perde a rodada. Perde a rodada. Então, aprenda isso. Então, aqui, SUP e Rafael Chess. Deu Rafael Chess. Deu SUP, porque o SUP venceu o Rafael Chess. Aí, eu preciso apenas clicar aqui no nome do SUP. Apertar assim, você aperta. Agora, Rodrigo e Crickor. Deu Crickor. Agora, Fier e Rafael Leite. Deu Fier. Carol Capivara e Molina. Deu Molina. Ah, saiu um vídeo aqui no canal. Carol Capivara e Molina. Teve essa partida de verdade. Agora, eu clico em Process Results. Pronto. E clico em Yes. Vai para a segunda rodada. Agora, SUP e Fier empataram. Eu clico nos dois. Importante. Quando eu clico nos dois, empata. Agora, Molina e Crickor. Empatou também. Rafael Leite e Carol Capivara. Deu Rafael Leite. Rafael Chess e Rodrigo. Deu Rafael Chess. Clico em Process Results. Foi a segunda rodada. Agora, nós estamos na terceira. Molina e SUP. Deu Molina. Crickor e Fier. Deu Crickor. Rafael Chess e Rafael Leite. Deu Rafael Chess. Rodrigo Karpov e Carol Capivara. Empatou. Process Results. Opa, já foi a terceira rodada. Vamos lá, rapidinho. Opa, deu pretas, pretas, pretas. Opa, agora deu pretas. Vamos fazer. Vamos fingir que estamos acelerando o vídeo, Carol. Vai lá, vai lá, vai lá. Deu pretas. Colocamos aqui. Pronto. Process Results. Deu Process Results. Acabou. Agora, eu coloco... Eu quero só cinco rodadas. Agora, eu clico em View Standings. Carol, meu inglês está bom? Ah, entendi. Eu achei que tinha... Eu ia te perguntar isso, porque a gente não selecionou, assim, quantas rodadas a gente queria ali e foi fazendo as rodadas. É tudo na natureza, é tudo natural. View Standings. Olha só. Primeiro lugar, Rafael Chess venceu o torneio. Ganhou do Sup, ganhou do Crickor, ganhou do Molina. Olha só. Segundo lugar, ficou o Sup, terceiro o Crickor, quarto o Molina, Fier, Rodrigo Carpov, Rafael Leite e Carol Capivara. Então, equipe campeã. Que legal esse aplicativo. Esse aplicativo. Agora eu clico em... Porque, assim, às vezes você está com os amigos, tem lá 10, 12, 15 pessoas, vão fazer um torneio. Aí tem que ir lá no papel ou na folha, todos, para todos, isso aqui. Não. Pega o aplicativo ali no celular, faz um torneiozinho, fica legal. Gostei. No celular, na palma da sua mão. Suiz Grave. O link está aqui na descrição, porque eu quero saber qual aplicativo você gosta. E aí? E vamos avaliá-lo aqui. Agora. Esse vídeo merece viralizar. Ele merece ser compartilhado com toda a comunidade xadrística que gosta de fazer torneio com os amigos, né? Por favor, não vamos esconder essa informação. Agora, minha avaliação é o seguinte. Eu não vi nada de propaganda. Então, nesse quesito, excelente. Utilidade. Nossa, isso quebra um galho assim, ó, gigante. Eu digo também, porque quando eu dou aula, eu pego esse aplicativo e faço ali e resolve. Ele é maravilhoso. Você viu ali? Foi só clicar, clicar na... Olha, esse é o primeiro aplicativo que eu vou dar. Cinco estrelas. Esse aplicativo merece cinco estrelas. Vou clicar nessa partida aqui. Olha só. A partida que aconteceu. Tem diversas entrevistas. Todos os temas aqui. É quase um blog. Tem aqui, olha só, essa entrevista do Giri Amish. Tem a Ariane Kaoli. Memorião. Tem diversas. Tem o Hada Meitor, esse rapaz aqui, que é conhecido no YouTube. Eu clico no coraçãozinho. E ao clicar no coraçãozinho, eu seleciono que categoria é essa partida. Então, eu posso falar que o meio-jogo foi legal. Meio-jogo não. Ninguém fala meio-jogo. A abertura. Foi um jogo violento. Um jogo selvagem. O final foi interessante. Teve um sacrifício, uma novidade. E faz parte do meu repertório. É uma variante que eu jogo e adiciono.